Música São Peregrino contra o mal do câncer São Peregrino, protetor contra o mal do câncer Rogai por nós São Peregrino, esperança dos que sofrem Rogai por nós São Peregrino, exemplo de oração confiante Rogai por nós Ó Redentor do gênero humano Que, para apagar os nossos pecados Aceitaste ser submetido ao suplício da cruz E a uma morte atroz Quando estavas neste mundo, no meio dos homens Curaste muitas pessoas de toda sorte e doença Purificaste o leproso Devolveste a vista ao cego que suplicava Jesus, filho de Davi Tem piedade de mim Digna-te, pois, Senhor meu Deus Livrar Deste mal incurável Ó Deus, vosso servo peregrino a quem provastes com uma chaga maligna Passou a noite em oração diante do vosso filho crucificado E amanheceu curado Por sua intercessão Humildemente vos pedimos Concedei aos que sofrem de câncer O alívio de suas dores E, na vossa infinita bondade A cura da doença E a nós Livra-nos da doença do câncer Ó Deus Por intercessão de São Peregrino Livrai-nos da doença do câncer Por Cristo nosso Senhor Amém